Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Temer se reúne hoje com governadores de oito estados para discutir a situação dos presídios. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salve. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde. Roberto, foram os próprios governadores que solicitaram esta reunião com o presidente Michel Temer. Estão presentes, assim que começar a reunião, ainda não temos informações se o encontro já teve início, os governadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, da região centro-oeste e da região norte, os governadores do Tocantins, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. Roraima e Amazonas já registraram no começo deste ano motins, rebeliões em seus sistemas prisionais. Segundo o Ministério da Justiça e Cidadania, outro assunto que deve ser discutido neste encontro, além da atual situação do sistema carcerário no país, é o Plano Nacional de Segurança Pública, que foi lançado neste mês pelo governo federal. Segundo o Ministério, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, participará desta reunião aqui no Palácio do Planalto. Outra expectativa que gira em torno do encontro é se os governadores já vão solicitar ao presidente Michel Temer o envio de homens das Forças Armadas para atuar nas penitenciárias estaduais em duas funções básicas, fazer as varreduras e inspeções em celas para ver se se são encontradas, por exemplo, armas, drogas e telefones celulares nesses presídios. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jugman, detalhou como vai ser a participação das Forças Armadas nesta ação e disse que até aquele momento, a entrevista ocorreu na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília, não havia ocorrido nenhuma solicitação ao presidente da República, mas ele sugeriu que isso pode ocorrer nesta reunião aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado por essas informações. E será anunciada amanhã a liberação de 12 bilhões de reais para a safra agrícola, 2017 e 2018. Ao vivo de São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, boa tarde outra vez, Luiz. Olá, boa tarde mais uma vez, Roberto. O valor é 2 bilhões de reais superior ao anunciado em 2016. Os recursos financiados pelo Banco do Brasil a juros subsidiados são geralmente usados para a compra de sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. O valor total foi adiantado pelo presidente na segunda-feira em uma entrevista a uma agência de notícias. Em 2016, a verba para o pré-custeio foi oferecida pelo Banco do Brasil a uma taxa de 8,75% ao ano, inferior à praticada pelo mercado. Os recursos virão de uma linha de crédito do Banco do Brasil e sairão de captações da poupança rural e dos depósitos à vista. O anúncio do pré-custeio da safra 2017-2018 será feito pelo presidente Michel Temer amanhã durante uma cerimônia no Centro de Pesquisa de Cana na unidade de Ribeirão Preto do Instituto Agronômico de Campinas, no interior de São Paulo, o IAC. Roberto, eu volto com você, que sabe muito bem a importância desse financiamento, já que, além de jornalista, também é agrônomo, né? É verdade, José Luiz. Muito importante. Obrigado pelas informações e até a próxima. E olha, quem fez o Enem em 2016 já pode consultar a nota. O resultado foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação, que também apresentou o desempenho geral dos candidatos. Para conferir a nota do Enem, o participante tem que acessar a página do exame e informar o CPF e a senha. Mais de 6 milhões de alunos fizeram as provas no final do ano passado. Considerando o resultado geral, os candidatos tiveram as maiores médias em ciências humanas, seguidas de linguagens e códigos, matemática e ciências da natureza. A maior nota do Enem em 2016 foi registrada em matemática com 991,5. Já a menor foi em linguagens e códigos. Na prova de redação, a maioria dos alunos tirou entre 501 e 600 pontos. 77 participantes conseguiram a nota mil. Apenas 7,7% dos alunos que pediram a certificação do ensino médio pelo Enem alcançaram a nota mínima. Durante a apresentação do resultado do exame, o ministro da Educação anunciou que o Enem não vai mais ser usado com essa finalidade. Pouco mais de um milhão de jovens e de adultos se submetem ao Enem com vistas a ter uma certificação de conclusão do ensino médio e nós queremos fazer com que haja um tratamento específico para esse público. E para o Enem 2017, o Ministério da Educação realiza uma consulta pública na página do Inep na internet. A partir desta quarta-feira, qualquer pessoa pode fazer sugestões para melhorar o exame. Primeiro saber se, porventura, os estudantes e aqueles que participam do Enem desejam a prova aplicada em um único dia ou não. Preservando, volto a insistir, a aplicação da redação. Uma hipótese de aplicação em dois dias ou num único dia. A hipótese de nós evoluirmos no tempo na aplicação da prova usando computador como instrumento de aplicação da prova e não mais aplicação em papel. Para o ministro, o desempenho dos alunos pode ser melhor e voltou a defender a reforma do ensino médio. O desempenho da educação básica no Brasil estagnou. Em alguns aspectos até piorou, evoluiu, andou para trás. E a gente tem que recuperar, a gente enfatiza a necessidade da reforma do ensino médio tendo como objetivo também melhorar a qualidade da educação no nosso país para que o aprendizado, o conteúdo compreendido e aprendido pelos alunos seja cada vez melhor e maior. E com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes podem concorrer a mais de 238 mil vagas em mais de 130 instituições de ensino superior. É que começam no próximo dia 24 as inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mas atenção, o prazo para se inscrever termina no dia 27 de janeiro. Este ano, o SISU vai oferecer mais vagas do que na última edição, um aumento de 4,5%. Para ter mais informações é só acessar sisu.mec.gov.br. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulgou hoje o valor máximo das taxas de embarque nos aeroportos públicos administrados pela Infraero. Os valores sofreram um reajuste de 7,97%. Com a mudança, o valor máximo da taxa para o embarque doméstico passa de R$ 27,69 para R$ 29,90. As novas taxas entram em vigor daqui a 30 dias. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.